As vendas de final de ano no comércio, ou por exemplo, quando um funcionário se afasta por motivo de doença, ou quando uma funcionária se afasta com licença-maternidade, ele precisa recompor o seu quadro funcional, ou ampliar esse quadro. O contrato de trabalho temporário, como foi dito, ele é de três meses e ele pode ser prorrogado por mais três meses de acordo com a necessidade, que é o acréscimo, o estado de serviço ou a substituição transitória de pessoal. Legenda Adriana Zanotto